Você que tem ex-figura desesperada por todo o seu quarto, está na guia BESH, link na descrição. Os Vingadores fizeram uma reunião para ir para o espaço. Olá Hunter, sejam bem-vindos a mais um Caça do Nerd, eu sou o Lucas. Bom galera, lançou, não lançou, a Disney divulgou para os acionistas uma cena onde mostra uma reunião dos Vingadores. E você quer saber mais informações sobre, mais teorias sobre Vingadores Ultimator, só você se tornar um Hunter e se inscrevendo aí no canal, beleza? E vamos estar sabendo mais informações sobre essa cena. Bom, como sabemos, lançou o filme da Capitã Marvel e lá vem o spoiler, cuidado com o spoiler. Na cena pós-crédito, uma delas mostra a Capitã Marvel numa cena de Vingadores Ultimator. É só isso que eu falo, não vou comentar mais nada sobre essa cena, tá? Isso é o que eu posso falar no momento, tá? E com isso, podemos pensar em milhares de teorias que poderiam acontecer nesse momento. E com isso, provavelmente vai ter uma guerra entre eles. Uma pessoa invadiu o queijo dos Vingadores. No teaser mostrou o Homem-Formiga baixando capacete de juntar, tipo uma máquina de combate. Provavelmente aquela cena pode provar o combate com a Capitã Marvel. Naquela cena vai ter uma luta ali, tá? Pode se preparar e vai ter uma luta. Mas esse não é o ponto desse vídeo. O ponto é que a Disney divulgou para os acionistas uma cena sobre uma reunião que tá acontecendo lá dentro. Mas não foi revelado para nós o vídeo. Isso é uma descrição do que acontece. E podemos notar nessa cena que nela está a Nebulosa. Tipo assim, como que ela está e o que ela está fazendo na Terra? Que loucura! Não foi revelado nada sobre o Stark. Pelo que parece, nada sobre ele vai revelar por enquanto. Não sei se o próximo trailer que for divulgado vai mostrar aí na Terra. Vamos ver se isso vai ser uma surpresa só quando lança o filme. A Nebulosa sabe todas as informações possíveis sobre o Thanos. E com isso, ela através dessa reunião onde tem o resto dos Vingadores, Capitã Marvel e Nebulosa. Ela fala que para reverter essa dizimação da metade da Terra desaparecida, da Terra do Universo. É preciso pregar todas as joias e reverter isso. Porque se as joias conseguiram transformar metade do Universo e desaparecer, ela seria possível também reverter isso. Vamos pensar, é possível? É verdade. Então, esse é o plano. E com isso, vamos juntar o Rocket, Thor, Capitão América, Viúva Negra, Nebulosa e Máquina de Combate. Esses vão entrar numa nave. E assim que eles estão na nave, o Rocket pergunta, levante a mão quem nunca foi para o espaço. E tipo assim, foi engraçado isso, né? Porque só ele e a Nebulosa foram para o espaço. O resto não. E a cena é acabada com o Rocket falando que não vai permitir, ninguém vomite na nave. Mas aí paramos para pensar, foi uma cena revelada. Tudo bem, tudo beleza. Pode ser um spoiler, pode ser um alerta para nós, para novas teorias. Já que lançou o trailer e o teaser e todas as informações possíveis que podemos pegar, já transformamos em teoria. Então, vamos pensar nessa cena. No último teaser que lançou, mostrou o Homem de Ferro e a Nebulosa construindo alguma coisa dentro da Milano. E com isso, eu penso na teoria que eles estavam construindo alguma coisa. Mas como eles conseguiram equipamentos para construir uma coisa? Não sei. E que coisa é essa? Também não sei. Podemos pensar que pode ser uma nova armadura do Homem de Ferro? Pode ser, né? Mas também vamos pensar que a Nebulosa tem contatos e com isso ela pode conseguir tecnologias alienígenas aí. E imagina uma nova armadura do Tony Stark. Totalmente diferente das demais que ele fez. Ia ser muito daora. Pensa comigo. Deixa nos comentários o que você acha dessa nova armadura. O que ela pode ser? Imagina a nova armadura dele ser totalmente protegida para o espaço? Mano, imagina. Existem esses coletes de Guardiões Galáxias 2. Que você põe no peito e ele cobre todo você. Te protegendo da gravidade, zero e tudo mais do espaço. Imagina uma armadura desse jeito. Isso é bem daora, né? E agora vamos pensar no ponto mais importante desse vídeo. Se Nebulosa levou os Vingadores para o espaço e de todos os Vingadores, os únicos que não foram mostrados foram o Homem de Ferro e o Homem Formiga. Um palpite meu é que o seguinte. Ou o Homem Formiga não apareceu ainda. Que eu acho que é menos provável que isso aconteça. E também, no momento em que o Capitão está falando com a Viúva Negra sobre... sobre fazer isso e se não der certo. Não sabe mais o que acontece. Provavelmente essa cena será direcionada ao momento. Eles vão ir para o espaço para buscar a Manopla e as joias. Então, Homem Formiga e Homem de Ferro estão na Terra. Provavelmente eles vão estar construindo uma nova arma para destruir o Thanos. Vamos pensar assim, já que foi revelado aquele canhão gigante do Homem de Ferro, né? Foi revelado aquilo. Foi revelado também a nova armadura do Mato de Combate. Então, Homem de Ferro pode estar no QG dos Vingadores, juntamente com Homem Formiga para planejar uma nova coisa. Tanto que Homem de Ferro é um fanático para construir coisas. Vingadores. E é isso. Eles estão na Terra, construindo alguma coisa que não sabemos o que. E é bom. Vamos estar aguardando um novo trailer, teaser, TV Spot, o que é que seja. Vamos estar aguardando para estar sabendo de novas informações. E eu vou estar aguardando vocês aqui no canal, pois eu vou estar trazendo novas teorias sobre Vingadores. É isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se inscreve no canal. Seja um Hunter. Deixe aí seu like avaliando esse vídeo para eu saber se você quer mais teorias de Vingadores Ultimato. É isso, gente. Que a força é isso com vocês. Tchau.